Oi meus amores, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Olha gente, hoje nós vamos preparar essa delícia de maçã. É uma maçã toda decorada com pasta de leite ninho. Aí ó, é natalina pra você decorar a sua mesa de Natal aí, né? Pra sua ceia. E aqui é uma ótima opção de sobremesa. E o seu convidado vai gostar da ideia, sem contar que elas são lindas. E eu trouxe três modelos bem simples, bem fáceis pra você conseguir fazer aí na sua casa, pra sua ceia de Natal, tá bom? E meus amores, eu já quero pedir desculpa a vocês, perdão pela minha ausência aqui no canal. Já faz um tempo que eu não tava colocando vídeo aqui, mas foi por uma causa assim bem triste. Aonde minha mãe partiu pra pertinho de Deus e isso eu fiquei muito triste. Apesar que a gente já esperava a qualquer momento, mas é uma parte das nossas vidas que eu particularmente ainda não consegui superar. Que é a perda. Mas Deus está me confortando a cada dia, me dando força. E eu sei que se ela estivesse aqui, ela não queria que eu desistisse. Então eu vou continuar criando meus conteúdos, vou trazer vídeo aqui pra vocês. E hoje eu vou trazer esse vídeo, o primeiro vídeo da playlist, onde eu vou trazer uma playlist só de pasta de leite ninho pra vocês aqui no canal, tá bom? Então sem muitas demoras, vamos lá para a nossa maçã decorada. Ó meus amores, aqui eu tô com a maçã, tá? Essa maçã eu deixei ela na geladeira, ela tá gelada. Então eu vou furar aqui com palitinho essa maçã, tá? Vou trazer aqui três modelos pra vocês verem. Eu furo todas as maçãs antes de cobrir ela, pra não ficar difícil quando eu for colocar o palito nela, tá? Ó, espeto todas. É bem fácil, vocês vão ver como é super fácil. Aqui eu tô com a pasta já vermelha tingida, e o verde também, e uma cor natural. Eu tenho a receita dessa pasta aqui no meu canal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e vou deixar no primeiro comentário, tá? E também eu tenho um vídeo onde eu ensino a tingir qual corante eu uso pra tingir essa pasta. Então aqui eu tô com a maçã, já dei uma enxugada na maçã com guardanapo. Aqui eu abro um pouquinho da massa, e vamos cobrir a minha maçã, como se eu fosse cobrir, como se eu fosse fechar tipo uma coxinha. Aqui eu venho com a palma da minha mão, essa parte aqui da mão, e dou apertada, eu não puxo, tá? Dou umas apertadinhas, e ela vai subindo até lá em cima da maçã. Aí nós vamos fazendo isso até em cima, até preencher toda a nossa maçã, tá? Gente, eu vou deixar tudo bem direitinho aqui na descrição do vídeo, não tem erro de fazer, fica linda. Fica muito gostosa, eu provei, eu comi, eu achei uma delícia. E essa pasta, ela já é muito saborosa. Vou montar uma playlist aqui no canal, só de pasta de ninho, o que a gente pode fazer, né? Várias ideias que a gente pode usar para fazer a pasta de leite ninho. E o que nós podemos fazer com essa pasta de leite ninho. Então eu vou montar uma playlist aqui no canal, só dicas com pasta de leite ninho aqui para trazer para vocês, tá? Eu sei que tem muitas meninas que estão iniciando aí, e isso é muito importante tirar dúvida de alguma de vocês, tá bom? Ó, preencho aqui em cima, tiro o excesso com a tesoura, dou uma ajeitadinha aqui, não precisa ficar perfeita, porque ela eu vou usar um papel... Eu vou usar um papel alumínio, que eu quero fazer um efeito de craqueladozinho, tipo texturizadozinho, essa massa, tá? Aqui eu cobri todas as três, todas as três maçãs, para trazer um modelo para vocês, tá? Ó, vou usar o papel alumínio, dou uma amassada, ó, tá? E nós vamos colocar a nossa maçã aqui, vamos fechar ela dentro do papel alumínio, para ficar esse efeito do papel alumínio ficar na nossa maçã. Gente, eu adoro esse efeito, assim, texturizado, sabe? Tanto no bolo, como nos docinhos, eu acho bem bacana. Mas, se você quiser deixar lisinha, pode deixar lisinho, pode usar a criatividade de vocês, tá? Se você quer acompanhar outros vídeos aqui do canal, com essas partes de ninho, ou outros vídeos que eu venha botar, que seja novo aqui no canal, Você já aproveita e se inscreve aí, ativa o sininho, para não perder nenhuma novidade quando eu colocar aqui. E o nosso próximo vídeo é tirar dúvida de algumas inscritas em relação ao açúcar. Será que eu posso usar nessa pasta açúcar refinado ou açúcar cristal? O próximo vídeo eu venho tirar dúvida de vocês e vamos fazer esse teste para ver se dá certo. Ó, aqui eu estou usando um pedacinho de papel alumínio amassadinho, estou com pó dourado e vou dar umas batidinhas, Só para dar uns efeitos e uns dourado na minha maçã, tá? Olha só. Agora, nós vamos fazer a árvore, tá? Eu estou usando esse cortador quadrado e estou usando esse cortador quadradinho menor, Ó, aqui ele tem umas, tipo umas bordinhas detalhadas, tá? Mas você pode usar tesoura ou uma faca, o que você estiver aí, dá certo vocês fazer também, tá bom? Aqui eu estou usando a pasta já tingida verde e vamos usar a pasta vermelha para decorar a nossa maçã. E aqui eu tingi um pouquinho de massa marrom para fazer, tipo, jarrozinho da nossa árvore, tá? Bem simplesinho, vocês vão ver como é fácil. Aqui eu estou usando um pouquinho de açúcar impalpável, ou você pode usar amido ou maisena, né? Para você abrir um pouquinho a sua pasta. Então, essa pasta, ela é tão boa, gente, tão boa de trabalhar, que ela, a gente, só colocando ela na bancada, a gente consegue abrir. Eu coloco um pouquinho de açúcar para não correr o risco dela grudar e atrapalhar o nosso trabalho, tá? Corto aqui no meio, eu peço até desculpa a vocês se tiver algum barulho aí, eu moro bem perto do aeroporto, então, de vez em quando, sobe alguns aviões. Ó, aí agora eu venho com esse cortadorzinho detalhado e faço assim, só umas bordinhas, ó. No triângulo, nas laterais, onde eu cortei o triângulo, para dar aquele efeitozinho de folha, né? Bem simples. Olha só. Agora nós vamos fazer o jarrinho, corta um quadrado, abre um pouquinho do marrom, corta o quadrado, vamos lá fazendo o tamanho de acordo com o tamanho que a gente quer na nossa árvore, vamos tirando o excessozinho lá, até dar o tamanho que vocês queiram, proporcional à nossa maçã, tá? Se você já tá gostando desse vídeo, gente, deixa um like aí pra nós, tá bom? Ó, aqui eu tô com uma estrelinha, cortei uma estrelinha, pintei de dourada, botei algumas bolinhas para decorar a nossa árvore, e agora nós vamos montar na nossa maçã, tá? Coloco a parte de cima da árvore, depois eu vou colocar a partezinha de baixo, e nós vamos decorando. Lindeza. Olha só. Vamos colocando a estrelinha, se você tiver dificuldade, vocês podem colocar um apoiozinho atrás até ela secar. E já vamos, olha só. Ficou fofa. Gente, ela fica muito linda, sem contar que é algo que vai destacar na sua mesa, tá? Ou no seu aniversário, você pode fazer com outro tema também. Agora a gente vai fazer com o tema, é... Vamos fazer o gorrozinho do Papai Noel, tá? Aqui eu tô usando o quadrado também, não tem erro, só que eu tô usando um quadradinho maior, mas vocês podem usar a tesoura. Eu vou usar a tesoura pra vocês poderem ver que dá pra vocês fazer com a tesoura, tá? Corto um triângulo, só que esse triângulo, a parte de cima, ela vai ser mais longa, tá? Porque nós vamos dar aquela dobrinha do gorro. Ó, vamos aparando, vamos dando forma, corto o efeito de triângulo, só que a parte de cima maior, ó. Que essa parte de cima, a gente vai dobrar... Olha, pra esse lado, ou pro lado direito, o que você achar melhor. Vendo? Agora a gente pega um pouquinho da pasta natural, ó, faz tipo uma cobrinha, e vamos dar umas... umas boleadazinhas com o cabo do pincel, ó. Damos uma ajeitadinha. Gente, bem facinho esse gorro, vocês vão conseguir fazer, e vai ficar linda aí na sua decoração. Colocamos aqui na nossa maçã. Pega uma bolinha... pequena. Faço o mesmo processo que eu fiz com o cabo do pincel, e vamos colar lá. Pronto. Ficou prontinho o nosso gorro do Papai Noel. Agora nós vamos fazer esse efeito com esse cortador de girassol e a pasta verde. Esse efeito é só efeito de folhas, tá? Colocamos aqui em cima. Vamos colocar algumas bolinhas vermelhas e algumas estrelas. Esse é bem facinho. Olha só, gente. Que lindeza. Lindo, não é? Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo de hoje, tá? Deixa aqui nos comentários sua sugestão, sua ideia. Não esquece de deixar o seu like, tá? E um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON